O melhor que o próprio diretor da formação de McKeel estava a sentir alguma necessidade de conhecer a subida, não é? Sim, sim, precisava. Portanto, imagino que a McKeel também. Eu vi ali, também ali na frente do portal, uma mudança de cor. Creio que é alguém do Tavira, na equipa de Tavira, que tentava alguma coisa na dianteira. Quando estávamos ali com o norte-americano da Baixa. São da Montanha. Júquia Silva na frente. Até porque nas chegadas dão pontos para os 25 primeiros. Portanto, ainda há interesse se eles chegarem destacados, tanto para o João Matias como o Secorão. É eles que se penduraram estes dois, João Pedro. Foi um toque, foi um toque. Continua o norte-americano da Baixa e Casal. E agora o que resta do Plutão é comandado pelo António Carvalho, com o Federico Figueiredo na sua roda. Depois, estão realmente ali dois corredores da equipa de Tavira, que é Marque e Délio Fernandesco. Estão ali agora na montanha, com uma ligeiríssima vantagem para os velhos. Mas os homens da frente estão todos ali. Está o camisal amarelo, está o camisal da montanha. São primeiro e segundo. Logo ali a seguir e a fazer junção agora, curiosamente. Mas é um grupo pequenino, é verdade. É um grupo pequenino. O homem da Human Power de El Pino está a chegar aos dois homens da frente. Josef Roscov, assim que sempre. Não sei se terá havido algum precalço, se um dia menos bom por parte do André Cardoso, porque ele não está aqui. É a ser alcançada agora a camisola verde. Ah, mas vem lá atrás um grupo que persegue, que tenta reentrar. Mas não parece que era o Rio de El Pino. É isso, uma camisola azul. A zona é lindíssima também. E assim se consegue. Tentar avaliar com a tranquilidade própria de quem vê aqui somar uma oportunidade. Chega mais algum corredor. Continua a ser a três. Cinco quilómetros, quatro quilómetros. Os outros três estão quase, quase a entrar. O carro do... E Luís Gomes não vão ter, Marco, muita oportunidade para olhar um dos pós-outros a ter... Não, mas se descuidam, tem mais companhia. E faltam apenas dois quilómetros, eles estão maioritariamente a descer. Depois é a aproximação, aumenta também ela muito, muito rápida. A quatro quilómetros está o grupo... E depois é a situação, é a situação... Desculpa, é a situação de quem vai atrás, vê sempre a trajetória dos que vão na frente. E numa tru... Vitória da tirada. Fecha o grupo aqui, como vem, Callum Johnson, o britânico da Gacha Moral. A reservar-se ali com as últimas energias da discussão junto à meta. É tudo muito rápido agora. Última viragem. 350 metros, é, exatamente. E agora, Marco, quem é o favorito? Quem entra na frente? A conclusão é boa. A aceleração faz-se... É... Eu acho que é Luís Gomes e ele aça-se curto, não é, Marco? Exatamente. E segundo... Primeiro e segundo lugar para os portugueses, sim. Luís Gomes a vencer a etapa número 7 da volta a Portugal em bicicleta. Kelly Simón decidiu conseguir uma vitória na volta. Bem procuraram, conseguiram. E também, em particular, com este cordão que leva tantas vezes em fuga. Hoje é conseguido. Este é o grupo principal, também a aproximar-se do final da etapa. Média excelente, por 82 km por hora. O Pão de Silva, portanto, está a ferro montado aqui, está logo atrás do Otomio Carvalho. Já levam 48 centros desde, sim, entrar agora no último quilómetro, desde que... João Matias a fazer ainda uns pontinhos e saber quantos... E a soldar isso mesmo. Claro, claro, porque recupera a grande parte do prejuízo que tem vós. O último quilómetro, para que ele vem aqui no grupo, vai... Já não terá grandes pontos. Ainda assim... Ainda assim, tenta ser o primeiro, sim. Mas não é. Mas não é. O portão, ou melhor, o grupo de camisão amarelo, entrado e com 1,47, sensivelmente de diferença. E um abraço emocionado, Marcos. A vitória de Luís Gomes, saudade por João Matias. É um coração grande. ...seguir esta vitória. O José Sousa era com quem estava com ele e que por ele trabalhou. E agora chega o grupo com o André Cardoso, sim. Ou seja, algum prejuízo hoje para... É uma oportunidade valente, não é? Uma etapa como esta... Termina ali com 2,36, sensivelmente de diferença para os primeiros, mas o ponto é mesmo em relação à geral, não é? Para o grupo ficamos ao amarelo. João Matias a fazer ainda uns pontinhos. Sim. E saber quantos... E a saudar isso mesmo. Claro, claro, porque recupera a grande parte do prejuízo que tem vós. O último agilha, para que ele vem aqui no grupo, vai... Já não terá grandes pontos. Ainda assim... Ainda assim, tenta ser o primeiro, sim. Mas não é. Mas não é. O portão, ou melhor, o grupo de camisão amarelo, entrado e com 47, sensivelmente de diferença. E um abraço emocionado, Marco. É a vitória de Luís Gomes. Saudade por João Matias. É um coração grande. Um segundo lugar ali na clássica da Rábida. Era o seu melhor resultado. E esta vitória emblemática na melhor prova do... Desta etapa. Há está a classificação da etapa. Luís Gomes a vencer 3 horas 32 minutos 3 segundos. Mesmo tempo no grupo de Gonçalo e Aça. Chomín Juariste de Arieta. Calum Johnson. Joaquim Silva e Josef Roscoff. E depois, aquela diferença para o Aziar Echevarria. Já um minuto de 27. Eventualmente, corta ou não. Para João Matias, creio que não vai haver. César Martins Gil Fanon e Juan López Cousar. A terminar com o mesmo tempo. Vamos ver depois na classificação de pontos que diferença é que isso dá. Frederico Figueiredo mantém a liderança. André Cardoso está a 3 minutos e 29 nesta classificação. Já provisório no quinto lugar. À frente de Marquet. Por apenas 4 segundos. Claro que entre os 3 primeiros mantém as mesmas... Aliás, os 4 primeiros mantém as mesmas diferenças em tempo nesta geral previsória. Que depois se há de oficializar ou corrigir. Braga colheu a volta. Vamos conferir o que é que depois de passadas as emoções e ganha o fogo, os atletas dos ex-heiros heróis do dia. O Marco e o Inês no lado. Depois da queda, a partir da cabeça do Ferman foi um humano tributo. Para mim, esta vitória é a cereja no topo do golo. Para mim e para a equipa. Às vezes há terrenos onde uma vitória emblemática já conseguiu vitórias em terrenos bem emblemáticos. Mas se calhar essa emoção toda vem daí exatamente. Do facto de aquilo que passou a estar ultrapassado a partir do momento que passa a meta em primeiro lugar. Sim. Foi um ano que me disse atribuado. A lesão, o acho que recuperava. E depois tinha de parar ou voltar a parar. A preparação para a Volta a Portugal não foi ideal, mas tínhamos com o objetivo de vencer uma etapa comigo ou com algum colega. E eu consegui vencer a minha terceira vitória na Volta a Portugal. E é espetacular. Como é que se convive com essa pressão da vontade, necessidade, como lhe queremos chamar do resultado, e depois da libertação de o conseguir finalmente? Os chefes não têm pressão, mas nós ciclistas temos a pressão de fazer o melhor em prol da equipa para dignificar todos os patrocinadores. Eu ontem cheguei desolado ao final porque dei o meu máximo e não consegui cumprir o objetivo que pretendia. E aí há o eixo, graças a Deus, graças à estrelinha que eu tenho muito lá em cima, que me guiou e consegui a desejada vitória. O resultado não está feito para a Volta, pois não? Ou já está mais leve? Já está, um objetivo já está cumprido, já estamos com uma consciência mais tranquila. Agora, ao sair, temos o Edler Gonçalves, ele está a poderes frente tudo. E vamos ajudar-lhe a que ele consiga vencer essa classificação e entrar no topo desta Volta a Portugal. Obrigado, bom recubro deste esforço e desta impressão e já agora que se fruto dela bem ali no pódio porque me merece. Enquanto a glória não chega, de facto, a pressão sobre o resultado acontece. Jesus, foi difícil? Sim, foi. Foi uma etapa bastante dura. Aqui, a subida ao Alto Salmeiro, era a dificuldade maior. Penso que, pronto, estive bem. Ô Gonçalo, foi ali um momento em que quase pareceu que chegava ali no final, não foi? Sim, sim, foi. Pensei que ainda desce, mas as forças estavam um bocado escassas. Colei só ali a um quilômetro da meta e as forças eram bastante poucas. Eu me assinei no segundo lugar e fico contente. Consegui uma vitória numa etapa. Hoje foi mais de um dia, foi dia de ir para a fuga, tentar tudo por tudo. Sabia que na subida tinha que tentar fazer a diferença e infelizmente não consegui ir sozinho. O Luís Gomes estava muito forte. Acho que foi o merecedor da vitória. E agora? É fazer mais do mesmo? A EFAPEL tenta nas etapas aquilo que, por azar, na primeira jogada não consegue negar? Sim, lá está. Foi um dia menos bom para nós na Serra da Estrela, mas penso que estamos a mostrar agora o nosso valor e dia a dia temos melhorado. A equipa está unida em prol do objetivo de meter o Henrique no top 10 e conseguir uma vitória da etapa. É por isso que vamos lutar. Faltam três dias. Vamos a tudo o que temos. Vamos lá. 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 Obrigado.